Desde sempre ele faz show aqui. Ele é dono do Circo Padua. Ele fez muito no começo. O Circo Padua, além de eu ter participado da primeira vez, quando ele se mudou do atuador pra cá, a primeira festa foi uma festa à tarde, no domingo, não tinha muito som, armado o som, e a gente fez uma ciranda, foi uma roda com criança e tudo. Ele com o pandeiro, com ele com, sei lá, com os negros, participando, ele tocando bumbo, ele entrou no show do Luiz Gonzaga, e o Luiz Gonzaga chamando ele de louro. E depois, várias vezes aqui com Luiz Gonzaga, quando ele estava se despedindo, ele era meio pelete, ele se despediu várias vezes, uma dessas vezes foi aqui no Circo Padua e a gente abriu pra ele, e foi uma noite maravilhosa, recorde do público. Eu me lembro de várias passagens aqui com o Robertinho Bellini, sempre perseguido, porque a polícia soube que tinham cantado uma versão do hino nacional em forma de rock'n'roll, e Bellini tinha isso gravado. Por minha sorte, achavam que era Cazuza que tinha feito isso. Obrigado. 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 Obrigado.